Boa noite, o Bahia Record começa mostrando o desespero de uma comunidade que afirma ter testemunhado uma ação irresponsável da polícia militar. Estamos falando dos jovens assassinados em Itapuã durante uma abordagem da PM na madrugada de ontem. Os corpos das duas vítimas foram enterrados hoje sob um clima de muita revolta por parte de amigos e familiares. No cemitério municipal de Itapuã, os corpos de André e Tiago chegaram juntos. Na entrada, a homenagem aos jovens. Entre os familiares, tristeza e desespero. Nossos filhos não são pintos, eles não estão aí matando desse jeito, não. Eles não estão aí com sócio, meus filhos. A segurança está frágil, principalmente o lado dos mais pobres, humildes e o beco de sujeito. A mulher de Tiago, grávida de quatro meses, passou mal. A irmã de André precisou ser amparada pela amiga. André de Jesus Cardoso, de 22 anos, e Tiago Santos Silva, de 20, eram amigos desde a infância. Eles foram assassinados na madrugada de segunda-feira. Foram Itapuã, comem um cachorro quente, quando foi abordado e, infelizmente, isso aí que aconteceu. Estavam sem habilitação? Sem habilitação, mas porém documentado, não portando arma nenhuma, droga, nada disso. Os familiares não aceitam a versão da polícia de que os jovens tentaram fugir de uma blitz e atiraram na viatura. Por que eles fazem uma crueldade dessas, com as pessoas erradas? O menino nem arma tem, bota a dizer que foi o menino que matou, encontram a moto à toa, lá em Itapuã, na rua, abaixo do Dendê. É muita revolta, é muita saudade, é muita emoção, é muita dor. Ninguém imagina a dor que nós aqui estamos sentindo. Para vocês verem, não só eu como mãe, como toda a comunidade daqui do Coqueirinho, com a comunidade de lá, do meu trabalho, do trabalho dele, que a gente trabalhava juntas, a dor é uma só, gente. Eu só quero pedir justiça, gente, pelo amor de Deus. Até agora, a polícia militar não apresentou as armas que teriam sido encontradas em poder dos dois jovens assassinados. Mas, em nota, informou que instaurou um inquérito para apurar a suposta abordagem dos policiais no bairro de Itapuã. As investigações devem ser concluídas em até 40 dias. Neste período, os PMs serão afastados das atividades e vão cumprir rotina administrativa. Depois do enterro, parentes e amigos das vítimas fizeram um protesto em frente à delegacia do bairro de Itapuã. Mas, durante a manifestação, outro problema envolvendo a polícia. Três jovens teriam sido levados por agentes à paisana. Os moradores bloquearam o trânsito na Durival Caim e a principal avenida do bairro. Durante o protesto, três rapazes do bairro teriam sido abordados e detidos pela polícia. Ao conduzir a comunidade para fazermos aqui uma manifestação aqui, em repúdio, o que aconteceu com a morte de André e Tiago, foram pegos umas três pessoas também que estavam vindo para aqui, o policial. Esta mulher, que prefere não se identificar, diz que estava com os jovens na hora da abordagem, conta como tudo aconteceu. A gente tinha acabado de sair do cemitério, a gente estava entrando ali na rua do Corre Faca. Aí, um carro de quatro portas, prata, parou. Desceu, quatro policiais se viu. Os meninos pararam, os três, e ficou encurralado na parede, a gente na parede também encurralado. Aí, ele revistou os meninos e perguntou aos meninos se me estava com o documento, os meninos estavam com o documento. Aí, o outro policial pegou e falou, se você ficar olhando para frente, eu vou te dar um bocado de tiro aqui agora, eu vou te matar aqui agora. A polícia militar foi chamada para tentar conter os manifestantes. Eles acompanharam um dos moradores para investigar a denúncia de desaparecimento. Minutos depois, receberam a notícia de que os jovens estavam em casa. Os três jovens já estão na comunidade, esses jovens vão ser trazidos aqui para prestar depoimento. O que a gente quer é que a polícia faça a sua ação, certo? Mas não venha batendo e nem fazendo, agindo com imprudência. A produção do Bahia Record procurou a delegada responsável pelo bairro, mas ela não foi encontrada para comentar o assunto. Dois postes caíram durante um acidente envolvendo um ônibus no início da manhã de hoje em Itapuã. Por sorte, o movimento não estava intenso no momento da batida e nenhum veículo foi atingido. O acidente aconteceu na rua Professor Souza Brito por volta das 6h15 da manhã. O motorista do ônibus que fazia a linha Praia do Flamengo-Lapa teria perdido o controle da direção numa curva. O veículo subiu na calçada, bateu num muro e atingiu este poste. A estrutura não resistiu ao impacto e caiu puxando um segundo poste. Houve pânico dentro do coletivo que estava cheio. O pessoal queria saltar pela janela, começou o poste a pegar fogo. Duas pessoas tiveram ferimentos leves e foram socorridas por motoristas que passavam no local. Por causa do acidente, a via ficou interditada durante quase toda a manhã e a região sem energia. O tráfego precisou ser desviado. Um outro acidente, dessa vez envolvendo um micro-ônibus, deixou dois feridos na Avenida da França, na Cidade Baixa, por volta das 9h da noite desta segunda-feira. Segundo testemunhas, a barra de direção do veículo quebrou. O motorista perdeu o controle da direção, subiu na calçada e capotou num ponto de ônibus. O micro-ônibus fazia a linha Praia de Pitanga, Terminal da França. O motorista e um passageiro foram atendidos pelo SAMU e encaminhados ao Hospital Geral do Estado. O motorista Rui Lima da Silva e o passageiro Cleomo Santana tiveram ferimentos leves. Eles foram medicados e liberados em seguida. Foram libertados no fim de semana a mulher e os dois filhos do gerente da empresa de transporte de valores de Feira de Santana. Eles foram mantidos em cativeiro pelos sequestradores durante seis dias. Os nomes das vítimas são mantidos em sigilo pela polícia, que agora está em busca dos autores do crime. Segundo o delegado, os sequestradores não receberam nenhuma quantia em dinheiro para libertar as vítimas, que já estão em casa em Salvador. Uma força-tarefa da Polícia Civil foi montada para investigar o caso, depois que o gerente e a família foram levados para a Feira de Santana para buscar o resgate. Policiais militares em ronda de rotina desconfiaram da grande quantidade de dinheiro no carro e abordaram o gerente que foi liberado. Daqui a pouco tem as notícias do esporte e a simulação de resgate com o helicóptero da Polícia Militar, que chamou a atenção de quem passou pela orla da capital. E ainda hoje, no Bahia Record, mais de 35 mil reais em notas falsificadas são apreendidos no aeroporto de Salvador. Obrigado. Obrigado.